Música Começa segunda-feira a reforma e ampliação do espaço físico do restaurante universitário no Campo Zoom. A previsão de conclusão das reformas é para 18 de fevereiro de 2015. Por causa disso, amanhã é o último dia de fornecimento de refeições, lanches e cafés no restaurante do Campo Zoom. O restaurante da CEF vai ficar aberto até o dia 18 de dezembro. Todos os quiosques e lanchonetes dos Campos atenderão normalmente até o dia 19 de dezembro. No Campos 2, o restaurante universitário funciona até o dia 18 de dezembro. Música Música